Eu já fiz essa canção em outra ocasião, mas dessa vez eu quero oferecer um novo inscrito no meu canal do Youtube. É o meu amigo Ângelo da Solar. É pra você, brother. Eu preciso te falar Encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar e encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te roteia E na pele quero ter O mesmo som que te brunceia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Não dá mais pra viver Faz de conta que ainda é cedo Não dá mais pra viver E deixar parar a forma do coração Eu preciso te falar 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 E outra vez que te falar Eu preciso te falar Eu preciso te falar E outra vez te ver sorrindo Que encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo